Oh, 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 oh! Olá, pessoal querido! Cumprimentos do Papai Noel! Eu estava com muitas saudades de vocês. Mas esse ano é um pouquinho diferente o nosso encontro. Mas não faltará muito amor e carinho. Então, começando com a Catarina, que faz todas as obrigações da escola direitinho, parou de brigar com o Zé e virou a maior amiguinha parceira da mamãe. Pediu algumas coisinhas da Now United, terá, com certeza. E a Marina? A Marina ajudou muito a mamãe em casa, que eu sei, e fez as aulas bem feitinhas, bem bacanas. Pediu um patins. A ganhar o patins. A Luana? A Luana parou de tomar mamadeira e chupar chupeta. Já sabe se vestir sozinha. Vai ganhar uma boneca, já uma mocinha. Quem chupa chupeta é nenê. A Luana não é mais nenê. E o Luca? O Luca dorme sozinho e tirou a fralda. Já é um homenzinho. Vai ganhar um tênis do meu amigo Homem-Aranha. O Enrico se dedicou às aulas e foi corajoso de dormir sem o papai e a mamãe. Merece e irá ganhar o tênis do Now United. O Gael, que é amigo do Papai Noel, é carinhoso. Individe os brinquedos. Que coisa bonita. Vai ganhar um bug de avião cheio de carrinhos. Mas o melhor de tudo e de todos os presentes de Natal é fazer parte de uma família unida e feliz. Papai Noel deseja a todos esses meus queridos um Feliz Natal com muita saúde, sabedoria e paz. Feliz Natal! Um abraço do Papai Noel! Oh, 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 oh!